Para o Sintep, em item 1, o Neto mencionou os pagamentos dos empenhos. Já foram efetuados pagamentos de R$ 110 mil, daquele montante. Os demais estão já em andamento para pagamento. Os processos, todos eles, já estão em tramitação na SART para a realização da licitação. No item 2, do MDA? Exatamente. Não tem prazo, né? A lei de 30 dias, nós acreditamos que eles já estão concluídos. A lei complementar da OXIN, que você fala, a 461, consta de um relatório das subcomissões de regulamentação dos dispositivos da lei. Está instituída pela portaria conjunta SART, SEGRAF, SEGRAF, AGE, SEFAES, número 1, de 8 de fevereiro de 2012. Mas ela tem um prazo para... Ela já está instituída, desde 8 de fevereiro. Ela precisa, então, iniciar o processo de aplicabilidade. Está certo? Então, eu gostaria de fazer, assim, que você fosse lá com a Rosemira, para tratar da aplicação dessa portaria. Ok? Os recursos orçamentários para manutenção das atividades de campo e do escritório local e regional, necessário aí para o final do ano, que você fez a dimensão, já foram remetidos àquele seu ofício, que você põe para a SEFAES. A EMPAEA e a Casa Civil estão acompanhando isso aí diariamente. A sede própria, em razão agora do período eleitoral, e até bom que daí você dê uma passadinha na caixa econômica, os recursos, as liberações dos recursos, eles estão momentaneamente paralisados. Nós já estivemos, já falamos lá, e eu gostaria aí de pedir a sua parceria para a gente também, você e sindicato, ir até lá na caixa econômica, para poder fazer uma gestão no sentido de acelerar esta liberação. Então, essas são as medidas que nós tomamos depois do envio dos ofícios que foram feitos pelos dois sindicatos. Esses ofícios vão ser remetidos oficialmente lá para o sindicato. Vocês possam avaliar por mais cuidado, mais a minuto, para saber o que avançou, o que precisa avançar, o que precisa ser melhorado, e o que que, eventualmente, vocês entendem que ainda não esclareceram de uma maneira ampla. Agora, para nós aqui, o fundamental nosso é esta lei 461, que ela determina no artigo 5º que o Estado deve fazer em 2012 o concurso para 225 novos empregados. E essa lei aqui vai dar todo o encaminhamento nosso. Nós não transformamos a Empaer para a empresa pública de graça. A ideia é transformar a Empaer em empresa pública, até para ela ter mais articulação, você sabe disso, está certo? Nós não podemos, agora, neste momento, acelerar o problema da Empaer, porque você sabe que está sendo feito um trabalho, vocês estão acompanhando. Está lá Empaer, está lá Secretaria de Agricultura, está lá Cefaz, está lá Saad, mas aí é o conjunto das pessoas que estão lá trabalhando para concluir isso. Porque nós estamos fazendo uma transformação. Não é uma coisa que eu peguei a folha de cá e virei ela para o outro lado. Isso implica a questão trabalhista, implica a questão tributária, implica a questão de dívidas da empresa, quer dizer, tem um monte de coisas que vocês estão lá fazendo o ajuste para fazer uma conclusão adequada. Porque senão nós fazemos essa transformação de qualquer jeito e já já vamos estar com algum problema na própria Empaer. A ideia não é essa. Então o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, estabelece um prazo para eu poder chegar lá. Pois é, nós temos muitos problemas para trás. E devagarinho nós estamos resolvendo. Com a colaboração sua, com a participação do governador Silvão, com a determinação do governador Silvão Barbosa, e de toda a equipe de secretários de Empaer. Então nós estamos avançando. Vocês não podem dizer que nós não estamos avançando. Nós estamos avançando. E graças a Deus as coisas estão melhorando bastante. E com certeza nós conseguimos fazer as duras penas, esse realinhamento salarial. Nós estamos grátis com isso. Foi um avanço para nós. Nós conseguimos. Então cada momento é um momento. Nós conseguimos fazer essa tentativa da isonomia do pessoal, um realinhamento. Nós estamos avançando. Agora, infelizmente, nós não temos a disponibilidade financeira em abundância que nos sobra para fazer tudo. Então nós temos que ir dando para baixo. Agora, com certeza, os pontos mais importantes nós estamos conseguindo ajustar. Essa transformação da Empaer, por exemplo, é um avanço. Essa questão do ideia é um avanço. Esses programas que nós estamos fazendo, tudo é um avanço. Essas reivindicações que vocês fizeram, nós estamos dando resposta, estamos avançando também. O que nós queremos, o que é? É uma parceria. Até porque todos nós fazemos parte do Estado. Aqui não tem nenhum de vocês que não seja Estado. Todo mundo aqui é Estado. E se o Estado der certo, quem demanda lá no nosso serviço está lá fora. O Estado dando certo, vai dar certo para o servidor, vai dar certo para o Estado, vai dar certo para a sociedade. Então o que nós estamos buscando é exatamente que o Estado dê certo para a sociedade, que paga o salário de cada um que está nessa mesa aqui. Isso são as questões emergenciais. Agora, o principal de tudo é que nós gostaríamos... Quantas vagas são só para... 225 agora, 198 para 2013, 198 para 2014. Para você ter um quadro razoável para atender a agricultura familiar. Que se não tiver esse entendimento, secretário, em 8 ou 9 anos, nós vamos ter agricultura familiar no Estado, porque hoje você sabe que no campo, hoje, quem está lá está acima de 60 anos e não tem nenhuma alternativa para o jovem ficar lá. O secretário, agora nós temos uma outra questão aqui, e gostaríamos do compromisso de pessoas inteligentes, e sabe, igual esse secretário que estão aqui. Nós precisaremos de um orçamento decente para este setor. E eu acho que aí o governo do Estado e a Assembleia têm que ter a coragem de discutir este assunto. Sabe por quê? Porque eu peguei aqui, só de repasse de excesso de arrecadação, e foi para a Assembleia da Tila, e entre um ano foi de quase 39 milhões de excesso de arrecadação. É o orçamento da Embaer por um ano. Entendeu? Então, este fator, secretário, nós gostaríamos de ter o compromisso de discutir. Não sei se ele vai na LDO agora, a curto prazo, mas nós queremos um orçamento. Porque, olha, não dá para entender, secretário, sabe que agora, por exemplo, com o INDEA e um órgão arquitetador. Dois milhões por mês que arrecada, né? Então, arrecadou bem. Se fosse mandado para lá, só o INDEA bancava todo o setor lá. Mas aí teve esse, como é que se palavrou aí? Com contingência. É. Mas aí teve esse. Mas agora para os outros foi excesso. Então, isso. Eu sou analfabeto, mas não consigo entender. Porque se cortou lá, por que foi excesso para a Assembleia, Tribunal de Contas, segurou lá. Então, essa... Diz que é lei, não sei o quê, outra coisa. Então, vamos mudar essa lei para que ela seja justa. Não dá, olha, o Estado pôs em risco a cópia. Pôs em risco a... É porque os companheiros da INDEA estão sendo muito companheiros mesmo, né? Que se fossem mais exigentes, ia dar problema para a cópia. E como diz o colega lá, nós íamos comer picanha de 12 reais o quilo e está sobrando aí. Por uma pura questão de orçamento que vai para alguns... Aí, olha, eu só quero... Você vai no Tribunal de Contas, tem até tapete vermelho. Você vai nesse Tribunal de Justiça, Morujo. Você vai no Ministério Público, tudo. Aí você vai na CEDRAF, o prédio condenado desde 2008, os prédios do interior, tudo caindo. E nós temos orçamento para isso. Os poderes do orçamento executados na íntegra e recebem excesso. Então, isso, secretário. Um momento... Eu acho que um cego, surdo, mudo, não consegue... Rapaz, não entende isso. Então, nós gostaríamos desse compromisso. Se vocês quiserem agendar com o governador, com o presidente da Assembleia, nós nos prontificamos para abrir esse debate. Porque não dá para aceitar essa situação. Não dá. Me perdoem, se não estiver na alçada de vocês, nos ajude a resolver isso. o silêncio, tudo bem. Não. Estou falando de ser um debate. É? Mas como é que nós podemos ter esse debate? Eu gostaria, porque nós vamos levar para a nossa base que elas me perguntam. Eu sou o único que estou colocando no site. A Assembleia tem que explicar por que ele serve esse mundo de dinheiro. É... Bruneto, eu... É claro, essa reivindicação da classe produtora e das instituições que ajudam o Estado arrecadar são reivindicações que devem ser vistas com todas as outras com cair, né? Enquanto vocês estão lá representando, estão sentindo o problema do dia a dia das instituições de vocês. Mas eu vejo que esse debate tem que ter mais alguns atores que não ameaçam. É verdade. Nós temos que ter a Secretaria de Planejamento esse debate, a Secretaria da Fazenda. Então, mas dá para a gente propor esse debate, secretário? Dá para puxar isso? Porque faz parte da nossa pauta também, tá? Isso é uma coisa de médio e longo prazo. E a gente está levando isso. Vamos primeiro avançar isso aqui. E depois nós conversamos. Sobre o assunto. É uma discussão, você sabe, que é uma discussão ideológica, técnica. Isso é uma... Demanda todo conhecimento de uma estrutura, né? E de conceitos. Eu acho que tem que ser analisado e tem que ter estudado todos os conceitos aí. Para poder levar esse debate. Você fez algumas referências. Ok? Essas referências estão vivas na nossa memória. A gente vive isso. Mas eu acho que nós temos que conversar mais a respeito disso. Ok. Valeu.